Esses estudantes acabaram de sair de uma audiência no Fórum Criminal da Barra Funda. Eles estão sendo acusados dos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, um julgamento que já dura mais de um ano. A perseguição em cima dos meninos sempre foi muito grande. O meu filho ocupou, os meninos, eles ocuparam o Centro Paula Souza e depois o Basilides de Godói. Eles tinham muita agressão, muita agressão. Eles sofriam muita agressão, muita hostilidade. E a polícia sempre turculenta. A polícia parece que adora bater em secundarista. Em todo ato, a polícia não é tão agressiva quando é alguma coisa com secundarista. Parece que é uma coisa meio assim, secundarista é o foco deles. Eu acho que existe uma coisa assim, os secundaristas são jovens de luta, com um conhecimento político muito bom, que ninguém esperava que tão jovens fossem de tanta luta e que soubessem brigar pelos seus direitos. Rosana é mãe de um dos estudantes que está sendo julgado. Ele e grande parte dos outros 18 jovens que estão respondendo na justiça participaram ativamente da onda de protestos secundaristas em São Paulo, que se iniciou em 2015, há exatamente dois anos. Na época, os estudantes protestavam contra o fechamento de turmas que o governador do estado, Geraldo Alckmin, tentava emplacar. O resultado foram mais de 200 instituições de ensino ocupadas, em um movimento que ganhou o Brasil e foi replicado em estados como Goiás, Rio de Janeiro e Ceará. Apesar das vitórias dos secundaristas, os alunos passaram a sofrer com a violência policial em manifestações e uma perseguição constante nos anos seguintes. O ápice deste processo foi a prisão dos 18 estudantes que se reuniam no Centro Cultural São Paulo. Agora, eles respondem na justiça em um processo difícil de ser explicado. Eu estive na delegacia no DEIC na madrugada do dia que aconteceu a prisão dos 18 jovens, lá no Centro Cultural São Paulo. Os jovens estavam incomunicáveis, estavam submetidos ali a uma pressão psicológica forte e sem apoio dos advogados, que estavam do lado de fora. Bom, quando eu cheguei, que eu não pude entrar, que nenhum dos pais podiam entrar, os advogados não podiam entrar, a situação foi de extremo temor, porque a gente não sabia do que os meninos eram acusados. E os próprios policiais não sabiam nos dizer qual era o motivo. A prisão dos estudantes aconteceu com um agente de exército infiltrado no grupo. O militar William Pina Botelho estava com os jovens momentos antes da detenção, usando o codinome de Balta Nunes. A grande tese de Balta, que serviu de base para as acusações, é de que o grupo haveria se reunido no intuito de causar danos ao patrimônio público e privado, além de lesões corporais em policiais militares. Ele se baseava no fato de os estudantes carregarem itens como garrafas de vinagre, máscaras e kits de primeiros socorros. A suspeita foi suficiente para que a polícia mobilizasse um efetivo de mais de 10 viaturas, dezenas de policiais e até mesmo um helicóptero para deter os estudantes. Para os advogados de defesa dos jovens, a ação policial e seus desdobramentos não têm consistência jurídica, já que nenhum tipo de crime foi caracterizado. Essa é a linha de argumentação usada por Tiago Rochetti, por exemplo, que defende um dos réus. Notamos ali que havia quase como uma intenção prévia da secretaria do DEC, lá do delegado, de prendê-los, de encontrar alguém naquela situação e de repente esse grupo virou uma espécie de bode expiatório. Os secundaristas em geral são todos muito perseguidos. Se eles saem à noite na rua, a polícia para, faz revista, se puder agredir, agride. Não foi fácil para ninguém. Vários, vários, né? Eu, principalmente, posso falar de adolescentes com sérios problemas graves psicológicos. Muitos deles saíram de suas casas, alguns porque os pais colocaram para fora e outros porque a perseguição da polícia se envolveu dentro da casa deles. Eu nunca imaginei que esse caso pudesse ser levado para, um ano depois, nós estávamos discutindo uma bobagem dessa. Num país com tanta violência, com tanta criminalidade, com tanta gente fazendo coisa errada. E aí, o que que acontece? No caso do meu filho, por exemplo, ele não conseguiu mais recolocação em nenhuma ETEC. Você vai em escola do Estado e nenhuma tem vaga para eles. Mesmo a gente sabendo que existe essa vaga. Sobre a perseguição, ela gera uma situação horrível, porque ela gera uma situação de você ter medo de poder lutar pelos seus direitos, pelas suas formas mais básicas de resistência dentro da sua cidade e da sociedade a qual você vive. Isso é uma coisa que a gente repara muito desde o começo, muito por causa do movimento secundarista. Já perseguiram crianças menores de idade, gente não de 17 ou 16 anos, gente de 15, 14, 13. A gente teve casos de policiais seguindo gente de 13 anos no meio da rua, de agredir meninas, de agredir gente no meio da noite, escondido, tá ligado? E poder denunciar um caso próximo, como é o que está acontecendo aqui, é bom, porque a gente espera que, pelo menos, a gente possa fazer o mesmo com casos assim, para poder também defender esse pessoal e esse povo, que a gente quer mostrar que dá para lutar, dá para continuar lutando. Tem muita gente que vai começar no movimento secundarista agora, que está no primeiro ano. E eu queria muito poder falar com essas pessoas e falar para elas não desistirem. Essas merdas acontecem, não importa o tipo de tijolo que eles tentam jogar na sua cara, às vezes você tem que ser cabeça dura e quebrar o tijolo. Eles estavam só lutando por aquilo que é um direito deles, a democracia, que faz tempo que a gente não vê isso aqui. Então, eu não acho que eles estejam errados, não, como nenhum dos secundaristas. Eu acho que os meninos estão muito certos e que eles são muito mais politizados que muito adultos. E quem sabe o futuro do Brasil está na mão desses meninos, que eles vão conseguir, finalmente, colocar as coisas no eixo. Cara, a vida é louca e a gente está seguindo. Fazer o quê? Muita coisa ruim acontece, mas pelo menos eu conheci muita gente que hoje em dia eu não imaginaria minha vida sem. Então, é muita luta. E pelo menos a gente tem gente que a gente pode contar do lado. E sem essas pessoas, realmente, nada disso estaria acontecendo e nenhum tipo de apoio a gente teria e nenhum tipo de esperança a gente teria. Então, ficar muito de pé, eu devo às pessoas que hoje estão do meu lado. Então, ficar muito de pé, eu vou às pessoas que hoje estão do meu lado.